A Nápoles consome por dia cerca de 72 milhões de litros de água. Para abastecer a população de mais de 390 mil pessoas, a Saneago faz a captação de água em quatro rios. Rios Piancó 1 e 2, Rio Capivari e o Rio Caldas. A capacidade de vazão de água aqui no sistema Piancó é de aproximadamente mil litros de água por segundo. Por conta dessa época de seca, a vazão agora é de apenas 637 litros por segundo. Mas a situação deve piorar nos próximos dias. Isso por conta da onda de calor que chegou em Goiás. Essa vazão de 637 litros, ela é só do que nós estamos acima, que está só do Piancó 1. Para que nós possamos completar isso, nós utilizamos uma outra captação abaixo, onde nós fazemos essa reversão de bacia e ela completa o que é a necessidade da cidade. Com essa onda de calor, a população e o produtor rural gastam mais água. Você tem um aumento do consumo na cidade, um aumento do consumo lá na bacia, que faz com que a vazão do rio diminua um pouco. Esses dados mostram que o volume de água no reservatório está dentro do nível de atenção. E só deve voltar ao normal como as chuvas que devem chegar a partir da segunda quinzena de outubro. No ano passado, nesse mesmo período, a vazão de água era 80 litros por segundo, menor do que esse ano. Essa melhoria se deve a dois fatores. A oferta de chuva foi maior e isso colaborou. E também teve as atividades ambientais, de melhora ambiental. Todo mundo precisa fazer o uso consciente de água. Na hora de tomar banho, tomar banho de rapo, se move, em sabor, fecha a tonilha. Na hora de lavar o carro, você escolhe lavar com balde, ao invés de ficar com a mangueira ali jogando água para todo lado.